Senhor presidente, ao saudá-lo, saúdo toda a mesa diretora, saúdo os colegas vereadores, saúdo o senhor e a senhora que nos ouro com a presença em plenária, especialmente o senhor e a senhora que nos acompanham em seus lares. A ciumeira dos meus cabelos negros, mato de inveja, como eu diria o Tijucano, alguns branquelas. Eu gostaria de pedir para a TV Legislativa soltar algumas imagens que eles gentilmente colheram para mim nesta manhã. Vamos mostrar o prolongamento da rua Alexandre Krenkel, onde está situado o loteamento Três Peixinhos. Essa rua aí ainda é de placa verde, agora começa daqui a pouco o loteamento Três Peixinhos. Ainda não é, ainda é Alexandre Krenkel. Aqui começa. Vejam os senhores vereadores, você que está em casa, a qualidade das residências, a qualidade do calçamento, energia elétrica, água. Uma coisa que poucos loteamentos em Blumenau tem, o Zé Cabombeiro conhece muito bem a região, a área verde. Uma maravilha. É um loteamento que só tem uma entrada e uma saída. A rua principal contorna as residências. Não tem problema de violência. Todas as casas de material. Loteamento lindo, bonito, lugar gostoso de morar. E, se nós fôssemos classificar os loteamentos em Blumenau pela ordem alfabética, certamente, se não caíssemos em classe A, mas, no mínimo, um loteamento de classe B, aqui na cidade de Blumenau, considerada a nossa geografia, vereador Marcos da Rosa. E eu não estou fazendo esses elogios ao loteamento Três Peixinhos. Não vai pensar que é isso, Zé Cabombeiro, porque eu tenho um lote lá para vender, não. E agora veio o líder do governo. Simplesmente, vereador Becker, porque esse loteamento é irregular, é clandestino. Faz parte daquela cidade que a nossa querida Blumenau está dividida, vereador Vanelei de Oliveira. Placa verde e placa amarela, vereador Roberto Becker. Então, loteamento Três Peixinhos, que é um exemplo, é todo com placa amarela. Então, quem lá mora não usufrutua de alguns beneplácitos que fazem parte do contexto da cidadania de qualquer cidadão que paga os seus tributos. E é clandestino, é irregular. Tem, das 150 residências, das 150 propriedades, 80 já regulamentadas por uso campeão, e é irregular. E aqui, líder do governo, vou pedir ajuda à V. Exª, que eu não consegui. Falta vontade política, vereador Vanelei. V. Exª tem cobrado isso. Falta vontade política. Sabem, V. Exª, o que é que precisa para regularizar o loteamento Três Peixinhos? Apenas que a Prefeitura desapropria as ruas, e o proprietário do imóvel já disse que as ruas são coletivas, não vai custar absolutamente nada para o erário público. é só querer, é só ter vontade, é só começar a reverter o quadro das ruas de placa amarela. E o meu querido prefeito, Napoleão Bernardes, que tem o meu apoio, que vai continuar tendo o meu apoio, em quem eu acredito, uma pessoa que eu respeito, não vai querer correr o risco de passar o seu primeiro mandato sem legalizar uma única rua de placa amarela. Está aí o exemplo para começar. Vamos fazer o Três Peixinhos, vamos fazer outros loteamentos. Tem outro loteamento, vou trazer aqui as imagens também, denominado Verde Vale. O ex-prefeito João Paulo Clanevin foi lá, uma festa com foguetório e tudo, para receber o calçamento do loteamento, feito pela comunidade, com praça, com área verde e com tudo. Também é irregular. Não quero chegar naqueles logradores, vereador Vandeleide Oliveira, vereador Adriano, que V. Exª tem definido aqui. Eu estou começando por aqueles que não há como resistir, não há como negar de que eles devem ser regulamentados, porque depende apenas de um decreto municipal para desapropriar e não tem custo absolutamente nenhum. Simplesmente se dá nome às ruas e a denominação Três Peixinhos passa a ser simbólica, porque as ruas seriam denominadas com os respectivos nomes. Está aqui a sugestão. De repente, quando eu falo em vontade política, nossa aqui também, nossa aqui também falta vontade política, falta poder de decisão, falta coragem de cobrar em nome da comunidade aquilo que eles merecem pelo local onde eles morrem, Sr. Presidente. Como estamos em véspera de carnaval, eu não vou pedir a V. Exª um minuto que sempre peço. Muito obrigado.